Chipmunks Dá ele, dá ele, finge que você vai dar ele? Inacreditável, hein? Eu não gosto de fazer isso, mano. Eu não gosto de fazer isso, mano. Agacha aí, velho! Eu não gosto de ir, velho! Não morde a minha mão, não. Por favor! Ah, se tiver as prescrições Olha o filho aí Good